Sabe por que existem filas intermináveis nos hospitais, ruas esburacadas, faltam vagas nas escolas públicas e a violência só cresce? Você imaginou que isso pode ser consequência da corrupção? Em cada ato de corrupção, o maior prejudicado é você. Não fique calado. Acesse o portal de combate à corrupção e denuncie. Serviço público de qualidade não é favor, é obrigação. Ministério Público no Combate à Corrupção